Olá, está no ar o nosso programa. Boa tarde, cidadão na banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, vamos conversar com a vereadora de Natal pelo PSTU, Amanda Gurgel. É a nossa convidada de hoje do Boa Tarde, cidadão, ao vivo e com a sua participação. Como é que eu faço para participar, Robson? É muito fácil, muito simples. Basta você mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, arroba Robson Cidadão, e também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto. Anote aí a mensagem de texto de qualquer cidade que você estiver assistindo para o 992-295-19. Informação para você que nos acompanha. A diplomação dos eleitos no Rio Grande do Norte, agora no último mês, finalzinho de outubro, vão receber o seu diploma na próxima quinta-feira, às 17h, no Centro de Convenções de Natal. A diplomação faz parte do processo pós-eleição, quando o Tribunal Regional Eleitoral confirma que, de fato, aqueles eleitos estão aptos a assumirem o mandato. Porque, ao longo desse tempo, podem surgir questionamentos, algumas pessoas pedem o mandato, outras pessoas questionam a eleição de certos candidatos, mas quando vem a diplomação do Tribunal Regional Eleitoral, ela significa a confirmação da eleição daqueles que foram sufragados nas urnas no último mês de outubro deste ano de 2014. E essa solenidade vai acontecer às 5h da tarde, quinta-feira, no Centro de Convenções de Natal. Seria inicialmente aberta ao público, mas, na verdade, ela será a solenidade feita para a diplomação do governador, do vice-governador, de 8 deputados federais, e também da senadora eleita, Fatma Mizerra. E cada um desses que serão diplomados, também os 24 deputados estaduais. Cada um dos que serão diplomados terá direito ao convite de convidar a 10 pessoas. Então, vai ser uma solenidade mais restrita, diferente do que acontecia nas últimas solenidades de diplomação. Informação também é que, na sexta-feira, o Carlos Thompson Fernandes, ele vai assumir a presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Pelo que me recordo, é a primeira vez que o nome oriundo do Ministério Público assume a presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Muito importante, porque além, nós sabemos que há os setores técnicos da casa, mas também sempre uma casa muito política, que os governadores indicam ao longo do tempo, pessoas para compor a corte, essa corte de contas. Como também há indicações políticas quando vem da própria Assembleia, e por aí vai. Então, na hora que vai se julgar as contas, o julgamento tem que ser técnico e não político. Então, muito importante aí esse fato que vem assumir o Carlos Thompson Fernandes, que é também a Maria Adélia de Arruda Salles de Souza, ela será vice-presidente. Eles vão tomar posse na próxima sexta-feira no Tribunal de Contas do Estado, às dez e meia da manhã, lá no auditório do Tribunal de Contas. Nossos votos de desejar muito sucesso a todos aqueles que vão assumir os rumos e a direção do nosso Tribunal de Contas. Também a presidente da Primeira Câmara, como presidente da Primeira Câmara, ficou o conselheiro Gilberto Jales, da Segunda Câmara, Renato Dias, corredor Paulo Roberto Alves, que é o atual presidente, ouvidor Potti Júnior e também diretor da Escola de Contas, professor Severino Lopes, conselheiro Tarsísio Costa. Mas agora é hora de lembrar e de falar para você a respeito da Unimed Natal, que é o maior e mais completo plano de saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Proteja o que você mais ama, proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o Estado do Rio Grande do Norte, além de contar com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferece para você. Ligue 3220-6200. Anote aí, 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho conversaremos com Amanda Gurgel, vereadora de Natal. Até já. Você sabia que investir em imóvel em Natal é grande negócio? Olha só, no último ano a valorização dos imóveis foi maior do que a poupança, do que o CDI e do que o dólar. Aproveite as vantagens que o mercado está oferecendo neste momento e faça investimento seguro e com retorno garantido. Imóvel é sempre um bom negócio. Essa é a hora de comprar o seu. Uma campanha singles com o RN. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade está servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte, é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Prontos para você, EcoSil. Um fim de semana com super vantagens para você sair de vez do aluguel. Dois e três quartos com suíte pronto para morar. Com total segurança, lazer completo e excelentes localizações. Agora com zero de entrada, saldo congelado e toda a documentação por conta da EcoSil. Aproveite, venha conhecer seu novo endereço nesta sexta, sábado e domingo na central de vendas EcoSil da Roberto Freire. Informações 2020-4141. EcoSil, você conhece e confia. Boa tarde, cidadão. Oferecimento, supermercado Nordestão. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, cidadão, na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com a vereadora de Natal, Amanda Gugel, do PSTU. Vereadora, seja bem-vinda ao Boa Tarde, cidadão. Obrigada, Robson. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. É um prazer estar aqui para conversar com as pessoas. Prazer tê-la conosco, vereadora. Eu gostaria que nós pudéssemos falar um pouquinho a respeito das emendas que a vereadora tem apresentado ao longo desse tempo. Vamos também falar ainda no programa de hoje sobre o fechamento de algumas escolas que estão acontecendo em nossa cidade. E vamos tentar entender o porquê e o seu pensamento a respeito. Mas eu peço que você, nesse primeiro momento, nos fale um pouco a respeito do que tem apresentado de emendas ao orçamento deste ano, né? Que será executado no próximo ano, em 2015. Exatamente. Bom, basicamente, as nossas emendas, elas tratam de transferir recursos de alguns locais que nós consideramos não prioritários, certo? Para o que nós consideramos que é a prioridade, que é principalmente saúde e educação. Se você acompanhou, as pessoas acompanharam qualquer entrevista de um representante do governo, nesse período agora em que estamos discutindo o orçamento, todos disseram que não era necessário, que estava tudo certo, que estavam priorizando a saúde e a educação porque estão investindo o mínimo que é determinado pela lei. Só que o que nós estamos dizendo é que, neste momento que nós estamos passando na nossa cidade, aqui em Natal, a educação e a saúde precisam de mais do que o mínimo. E não sou só eu que estou dizendo isso, não é só o meu mandato, só o meu partido, não. É a realidade que está dizendo. E o Conselho Municipal de Saúde, ele fez um estudo, desde o orçamento desse ano agora, de 2014, que foi votado no ano passado, eles tinham apontado a necessidade de se investir 35% da arrecadação do município na saúde. Nós apresentamos essa emenda, essa emenda não foi aprovada. E esse ano, eles novamente apelaram à Câmara Municipal, enviaram uma resolução que foi aprovada no Conselho, dizendo que se não fosse investido pelo menos 25%, vejam bem, eles reduziram bastante, de 35% para 25% da receita. Se não fosse pelo menos esses 25%, não teria condição de manter a saúde nem sequer desse jeito que está, que vai entrar em colapso, porque não tem como garantir sequer a folha de pagamento dos funcionários. E foi esse apelo que nós fizemos à Câmara Municipal, mais uma vez, infelizmente, não foi aprovada a emenda. E eu não sei como é que vai ficar a situação da saúde do município. Assim como a emenda que nós apresentamos para o passe livre, para garantir o passe livre, que foi um projeto que, depois de muita luta, foi aprovado na Câmara, mesmo com todas as restrições que foram impostas por Carlos Eduardo, mesmo assim, esse projeto não está sendo executado, essa lei não está sendo executada, os alunos não estão tendo acesso a um direito que é deles, que está garantido por lei. O município está em uma situação de ilegalidade e parece que pretende manter, manter-se nessa situação de ilegalidade, porque não apresentou para a Câmara um recurso que fosse suficiente para manter o passe livre. Nós apresentamos uma emenda para incrementar isso daí, não foi possível. Em relação à educação, as principais emendas que nós apresentamos, elas não foram aprovadas também, que foram emendas para garantir a unificação da carreira do professor com o educador infantil. Somos todos professores, portanto, não aceitamos esse tratamento diferenciado dentro da nossa categoria, com jornada de trabalho diferenciada, com tratamento diferenciado para aqueles que são os professores da educação infantil. Nós queremos uma jornada de 20 horas para todo mundo e, para isso, obviamente que vai ser necessário investir mais, porque vai ter que contratar mais profissionais. Hoje, os professores da educação infantil têm uma jornada de 30 horas semanais. Então... E dá quantas horas por dia? Seis horas por dia? São seis horas por dia. Seis horas por dia, né? Exatamente. E o da... Vocês querem reduzir para quantas horas por dia? Olha, são quatro horas e meia por dia, muito embora no final não se contabilize essas 22 horas semanais. São 20 horas semanais, mas por dia são quatro horas e meia. A questão é que a educação infantil, hoje, as nossas crianças que estudam nas creches, elas estão sendo lesadas no direito que elas têm de ter acesso às múltiplas linguagens. Por quê? As crianças têm o direito a ter um profissional de arte e movimento, certo? Para que elas executem a dança, para que elas executem a recreação. Elas têm o direito a esses profissionais e hoje elas não têm. Elas têm o direito a ter o professor de uma outra língua, certo? E hoje também não existe, porque são considerados pequenininhos, não têm a necessidade de ter um outro idioma. Só que isso, a gente sabe que quando se trata da rede privada, muitas escolas oferecem isso. Então, hoje, as crianças, elas só têm acesso a um único profissional, que é o profissional das muitas disciplinas, né? Que é o pedagogo, né? Sem que seja garantido esse direito à criança, desses outros contatos, desse contato com os outros profissionais. Que é o que garante ao professor da educação infantil o dia do planejamento. Que esse já é um assunto que merece uma entrevista só para isso. Para a gente conversar exclusivamente sobre o direito que o professor tem um terço da sua jornada de trabalho para o planejamento. O direito que nós temos ao piso nacional do professor, né? O direito que nós temos a ser tratados como uma única categoria, independente se atuamos na ensino fundamental ou na educação infantil. Tudo isso são assuntos específicos da categoria, que inclusive estão na ordem do dia. Que também está prestes a ser votado na Câmara Municipal, que é esse plano de unificação. Então... Seria um plano de unificação de que, vereadora Amanda Gugel? Unificação das duas carreiras. Do professor da educação infantil, que hoje é chamado educador infantil, né? Não é considerado um professor? Não é. Inclusive na gestão de Micarla foi negado o direito até ao feriado do professor. Porque os professores da educação infantil, embora tenham essa formação de professor, não são considerados como professores. Porque o concurso que eles fizeram é um concurso... Era um concurso que era para nível médio, né? Então, no caso, é aquele antigo curso de magistério, que hoje nem existe mais. Então, foi um concurso que ele já foi feito equivocadamente. Então, hoje nós estamos querendo resolver esse problema. É isso que nós estamos querendo. A emenda que foi apresentada para isso, para garantir essa unificação, ela não foi aprovada. Mas nós conseguimos aprovar também algumas emendas importantes. Na educação, nós destinamos um recurso específico para a reforma da escola municipal professor Amadeu Araújo, para a reforma da escola Lourdes Goldeiro, né? Então, conseguimos aprovar essa. Na saúde, nós aprovamos uma importantíssima emenda. E é importante também que os trabalhadores da saúde, os usuários do SUS aqui em Natal, se mobilizem para manter essa emenda, porque o governo já noticiou que vai vetar, porque nós tiramos 3 milhões de reais do funcionamento do gabinete do prefeito, certo? Para a construção de hospital. A construção para contribuir para a construção do hospital municipal. Nós sabemos que existe hoje uma sobrecarga muito grande do hospital Valfredo Gurgel, né? Natal é uma das poucas capitais que não tem um hospital próprio do município, né? Que funcione pela administração municipal. E nós apresentamos essa emenda. Não é qualquer coisa, é importante. Embora a emenda que foi sugerida pelo Conselho Municipal não tenha sido aprovada, nós conseguimos aprovar essa, que é um importante incremento. Um incremento de 3 milhões de reais. Agora, retirados disso, que nós consideramos que entre o funcionamento do gabinete do prefeito, que vai continuar funcionando normalmente, até porque tem outras verbas dentro do prédio da própria prefeitura, como o gabinete do vice-prefeito, né? Que também tem muitos recursos. Ele ainda tem lá quase 700 mil reais para o funcionamento do gabinete do prefeito, né? E nós retiramos esses 3 milhões para destinar para a saúde. Então, foi uma emenda importante que foi... Que nós conseguimos aprovar. Vereadora Amanda Gurgel, qual é o problema que está acontecendo em relação ao fechamento de escolas? Você, como vereadora de Natal, no âmbito do município de Natal, o que é que está acontecendo em relação a essa questão? Olha, essa informação é uma informação que eu também estou querendo saber. Eu solicitei a secretária Justina Iva informações sobre isso. É muito chato, muito desagradável que, enquanto vereadora, que tenha essa bandeira da educação, que faça parte da Comissão de Educação da Câmara Municipal, nós não sejamos informados sobre as iniciativas e as medidas que são tomadas por parte do Poder Executivo. Então, por burburinhos, nós ficamos sabendo que 6 CMEIs seriam fechados. Um dos CMEIs, teve a professora de um dos CMEIs que nos procurou, né? Para que as providências fossem tomadas, porque sem qualquer tipo de aviso prévio, sem qualquer tipo de conversa ou de preparação, seja com a direção do CMEI, seja com os professores, com as mães, não houve qualquer tipo de conversa. Simplesmente, a secretaria foi lá e disse que ia fechar, que não era para realizar as matrículas para o próximo ano, porque as crianças seriam redistribuídas em outras unidades da rede. Mas, qual é o questionamento que fica? Essas unidades onde as crianças serão redistribuídas, elas atendem as necessidades das mães, atendem as necessidades das crianças, porque as mães já se locomovem a uma distância considerável para chegar até aquele CMEI, né? E a justificativa da Prefeitura é porque o CMEI é alugado, funciona em um prédio alugado. O CMEI, para quem não sabe, são os Centros Municipais de Educação Infantil, as antigas creches que agora são chamadas de CMEIs. Exato. Então, são quantas que estão sendo fechadas em Natal? Seis. Seis creches. São seis unidades. Sobre a argumentação de que o aluguel venceu e não tem onde se colocar essas crianças para... Essa do Clara Camarão, a justificativa é essa. É que é um alugado, é um CMEI alugado. Não justificam que está sem pagar o aluguel. E os demais? E os demais não sei. Os demais eu enviei uma correspondência, um ofício à secretária Justina Iva, mas ainda não obtive resposta. Quando foi que a vereadora enviou? Assim que eu fiquei sabendo, que foi na quinta-feira da semana passada. Na quinta-feira da semana passada, quando eu tomei conhecimento sobre isso, aliás, a semana retrasada, quando eu tomei conhecimento sobre isso, eu não... Imediatamente já quis saber informações oficiais, porque não adianta ficar pegando informações extra-oficiais, porque você não tem nem como se movimentar. Então, na quinta-feira da semana retrasada, eu fiquei sabendo. Aí, na terça-feira da semana passada, eu estive lá no CMEI Clara Camarão, porque uma professora de lá, na sexta-feira, entrou em contato comigo, né? E eu estive lá no horário da entrada dos pais, para saber, porque eu quero saber de quem é o principal interessado, que é a mãe, que é o pai, que tem o filho matriculado ali, né? As mães estão revoltadíssimas. Desde então, eu já mantive um contato com o secretário-chefe da Casa Civil, que é o Kleber Fernandes, para agendar uma audiência diretamente com o prefeito. Não foi possível agendar ainda, né? Não obtive retorno. Conversei com o líder do prefeito, na Câmara Municipal, o vereador Júlio Protásio. Também não obtive sucesso na tentativa de agendar uma conversa com o prefeito sobre uma coisa tão importante como essa. As matrículas já se iniciam essa semana, e as crianças do Clara Camarão, elas estão prejudicadas, né? Porque não sabem nem onde é que vão matricular os filhos. As mães não sabem. E outra, que está sendo fechada também, é a escola estadual Manuel Dantas, que está tendo... Sobre que argumento? Para ceder espaço para a academia de polícia, né? E nós dizemos, não é possível que a gente deixe de cuidar das crianças agora, quando elas estão na idade escolar, quando precisam ser... precisam realmente passar por esse processo de escolarização, para dar lugar à polícia, para mais tarde tratar dessas mesmas crianças, quando elas não tiverem... tiverem enveredado aí por outro caminho, né? Então, esse é um assunto bastante importante, que está rendendo, inclusive, alguns episódios na cidade. É realmente lamentável. Eu quero chamar um breve intervalo, e depois nós vamos continuar conversando com a vereadora Amanda Gurgel a respeito deste e outros assuntos também. Até daqui a pouco. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho, que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza, a felicidade está servida na mesa, Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração, é o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, da lenda que brota das mãos, Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Prontos para você, EcoSil. Um fim de semana com super vantagens para você sair de vez do aluguel. Dois e três quartos com suíte pronto para morar, com total segurança, lazer completo e excelentes localizações. Agora com zero de entrada, saldo congelado e toda a documentação por conta da EcoSil. Aproveite, venha conhecer seu novo endereço nesta sexta, sábado e domingo na Central de Vendas EcoSil da Roberto Freire. Informações 2020 4141. EcoSil, você conhece e confia. Você sabia que investir em imóvel em Natal é grande negócio? Olha só, no último ano, a valorização dos imóveis foi maior do que a poupança, do que o CDI e do que o dólar. Aproveite as vantagens que o mercado está oferecendo neste momento e faça um investimento seguro e com retorno garantido. Imóvel é sempre um bom negócio. Essa é a hora de comprar o seu. Uma campanha simples com o RN. Boa tarde, cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, cidadão na banda de Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte e conversando com a vereadora de Natal Amanda Gurgel, do PSTU. Vereadora, vamos falar um pouco a respeito dos projetos de lei que foram apresentados de sua autoria, do seu mandato e também aprovados pela Câmara Municipal. Alguns talvez já em vigor, outros ainda não. Mas ao longo desses dois anos, se você pudesse fazer um balanço desse mandato, dos projetos que foram apresentados e em seguida poderíamos falar sobre o que está previsto ser apresentado para 2015. Essa pergunta é ótima, Robson, porque nós temos uma dificuldade muito grande na Câmara que é fazer com que os nossos projetos cheguem ao plenário para serem votados. Por quê? Eu não sei dizer. Existe algum tipo de movimentação ali dentro que impede que os projetos cheguem. Esse ano eu tentei fazer um acompanhamento mais sistemático disso, de saber vereador, meu projeto está com você, está na sua comissão, por favor, faça com que chegue até o Legislativo para poder chegar ao plenário. Mas a ordem do dia, que é justamente a sequência dos projetos que vão ser votados a cada tarde ali, a cada sessão, ela é determinada pelo presidente. Nós não temos autonomia para chegar e interferir nisso. Infelizmente, é quase que inacreditável isso, mas é a verdade. Então, no ano inteiro, dos projetos que nós apresentamos, que estão lá na listinha, os 12 paralisados, desses 12, apenas um foi votado, que é um projeto importantíssimo, foi o único, mas é um presente, quase assim, para as mulheres que são servidoras municipais de Natal, que trata de um tema muito dramático, que é vivenciado pelas mulheres, que é a violência machista. Aquela violência que a mulher sofre, na maioria das vezes, pelo seu próprio companheiro, na maioria das vezes, dentro da sua própria casa, e que deixa sequelas quase que irreparáveis, tanto fisicamente, quanto psicologicamente, e não existem políticas públicas ainda suficientes para tratar desse tema, para tratar desse problema. E do que trata o projeto, então? O nosso projeto, ele prevê o afastamento remunerado das mulheres, das servidoras municipais, vítimas dessa violência. Por que é somente das servidoras municipais? Porque nós não podemos legislar sobre as demais, não podemos legislar sobre as servidoras do Estado, não podemos legislar sobre as mulheres que trabalham na iniciativa privada, porque não compete à Câmara Municipal. Infelizmente, temos todas essas amarras. Então, é um projeto restrito às mulheres que são servidoras municipais, mas que consiste em uma grande vitória e que eu considero que deve ser utilizado como exemplo por outras câmaras municipais, outras vereadoras que estejam assistindo aí pelo interior do Estado, de outros estados, deputados estaduais, e que isso seja inclusive uma lei federal. Essa nossa lei que hoje é municipal, ela é inspirada já na Lei Maria da Penha, que prevê um afastamento, o afastamento da mulher que seja vítima da violência machista, mas ela não prevê essa remuneração. Ela apenas prevê o afastamento e a mulher ela vai ficar à mercê do seu empregador que pode entender aquela licença até como uma licença para tratar de interesses particulares. Nós temos um caso de um agente de saúde inclusive que transformou a violência que ela sofreu pelo próprio marido em uma bandeira. Ela levantou essa bandeira contra a violência que é a Alexandra, essa agente de saúde. Inclusive, foi homenageada no ano passado, no 8 de março, ela foi homenageada na Câmara. O nosso mandato ofereceu a ela essa homenagem por isso, porque ela sofreu golpes de faca pelo ex-companheiro, sobreviveu a isso, mas não teve nenhum tipo de tratamento especial por causa disso. Ela, especificamente, tinha férias acumuladas e aproveitou essas férias acumuladas que tinha para poder se afastar, porque é uma questão tanto de segurança, a mulher não pode continuar frequentando o mesmo espaço que o marido sabe que ela vai estar ali, como é uma questão também da mulher se tratar psicologicamente e fisicamente. Vereadora, o tempo quase chegando ao fim, mas eu peço que rapidamente a vereadora possa nos dizer o que é que está preparando para apresentar no ano de 2015. Algum projeto novo, algum projeto diferente? Olha, o que tem de mais importante que vai ser votado no próximo ano, acredito, nos primeiros dias é um projeto de origem do Executivo que é esse projeto da unificação das carreiras e nós temos muitas emendas a apresentar esse projeto. Nós não concordamos com a proposta que está sendo apresentada pelo prefeito que fragmenta ainda mais a nossa categoria, certo? E que é um retrocesso enorme em muitos direitos que nós já conquistamos. Então, o mais importante, o nosso olhar principal do nosso mandato está voltado para o projeto de unificação das carreiras. Nós queremos as 20 horas para todos os profissionais da educação. Nós não queremos nenhum retrocesso no nosso plano de carreiras, como hoje está sendo apresentado pelo prefeito. E o outro projeto que ainda está na dependência, não sei se vai ser votado esse ano ou não, é o projeto da gestão democrática que nós também temos muitas emendas. Muito obrigado, vereadora, pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Obrigada, Robson, obrigada a todos que nos assistem, foi muito assunto. Obrigado pela sua participação, ficamos por aqui, agradeço a sua audiência também e amanhã estaremos de volta na Bande Natal ao vivo com você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, tchau.